A questão está no ar na rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de outubro de 1918. Comandadas por Lawrence das Arábias, tropas árabes tomam Damasco dos Turcos. Forças armadas, combinando soldados britânicos e árabes, tomam Damasco dos Turcos em 1º de outubro de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, completando a libertação da Arábia. Um destacado e fundamental comandante da campanha aliada foi Thomas Edward Lawrence, um lendário soldado britânico conhecido como Lawrence das Arábias. Lawrence, nascido em Tramidoc, país de Gales, é um arabista formado na Universidade de Oxford. Começou trabalhando para o exército britânico como oficial de inteligência no Egito, em 1914. Passou mais de um ano no Cairo, processando informações de inteligência. Em 1916, acompanhou um diplomata britânico em sua viagem à Arábia, onde Hussein Ibn Ali, o emir de Meca, havia provocado uma revolta contra o governo turco. Lawrence convenceu seus superiores a ajudar a rebelião de Hussein. Foi então enviado a juntar-se ao exército árabe comandado por Faisal, filho de Hussein, um oficial de ligação. Sob o comando de Lawrence, os árabes lançaram uma guerrilha eficaz contra as linhas turcas. Ele provou ser um talentoso estrategista militar, bastante admirado pelo povo beduíno das Arábias. Em julho de 1917, as tropas árabes tomaram Aqba, perto do Sinai, e se juntaram às colunas britânicas em marcha sobre Jerusalém. Lawrence foi promovido para o posto de tenente-coronel. Em novembro, Lawrence foi capturado pelos turcos enquanto realizava trabalhos de reconhecimento atrás das linhas do inimigo, trajando vestes árabes. Foi torturado e abusado sexualmente antes de conseguir escapar. Conseguiu juntar-se novamente ao seu exército, que aos poucos abriu caminho em direção ao norte de Damasco. A capital síria caiu em 1º de novembro de 1918. A Arábia foi libertada do domínio do Império Otomano. Porém, a esperança de Lawrence de que a península pudesse se unificar como uma só nação com o beneplácito do Império Inglês foi defraudada quando facções árabes passaram a prevalecer na disputa pelo controle de Damasco. Exausto e desiludido, Lawrence retornou à Inglaterra. Sentindo que o Reino Unido havia exacerbado as rivalidades entre os grupos árabes, compareceu diante do rei George V e polidamente recusou as medalhas que lhe foram agraciadas. Depois da guerra, defendeu incansavelmente a independência dos países árabes, assistindo, inclusive, à Conferência de Paz de Paris trajando vestimentas árabes. Mais tarde, escreveu uma colossal memória de guerra, Os Sete Pilares da Sabedoria. Alistou-se na Royal Air Force sob um pseudônimo a fim de evadir-se da fama e levantou o material para um novo livro. Passado para a reserva da Força Aérea Britânica em 1935, sofreu fratura de crânio em um acidente de motocicleta alguns meses depois. permaneceu em coma durante sete dias, morrendo em 19 de maio, aos 46 anos, sem nunca ter recuperado a consciência. Foi enterrado em 21 de novembro na igreja de São Nicolau, em Morrington. De sua vida foi rodado o filme Lourens da Arábia, dirigido por David Lean, que explora a excentricidade e a personalidade de Lourens. O longa mostra quatro episódios principais de sua estada na Arábia. A conquista de Aqaba, o rapto e tortura pelos turcos em Deara, o massacre de Tafas e o fim do sonho árabe de Damasco. O papel principal coube ao ator Peter O'Toole, com Omar Sharifi no papel do Sharifi Ali Al-Karishit e Alec Guinz como o príncipe faisal. Hoje na história, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Layla Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.